Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador acompanha esses novos ônibus que vão substituir parte da frota da Friburgo Auto Ônibus. Aí são imagens do nosso Motolink, imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama. Agora Raul, a gente está vendo esses ônibus, com certeza vão melhorar bastante em termos de qualidade de prestação de serviço de transporte público. Em Nova Friburgo, mas por outro lado a gente percebe que muitas das vezes nós temos ruas estreitas e o tamanho do ônibus não é compatível à rua. É aquele trambolho naquela rua estreita. Então a gente vê vários ônibus, com certeza vão ajudar, mas precisa também se trabalhar a questão do microônibus. É, realmente Marconi, existem outras perguntas que estão sendo feitas pela população nesse momento aqui no centro também, do porquê desses ônibus estarem aqui, né? Acho que tanto a FAOL como as outras prestadoras de serviço estão meio equivocadas no que diz respeito à prestação de serviço. Eles querem sim ver esses ônibus rodando e não expostos aí no centro da cidade atrapalhando o trânsito como é o caso de hoje, né? É uma atitude antiga já, não é uma coisa nova, mas a população como um todo não entende, né? Eles querem ver sim o serviço e vão reconhecer a importância da empresa se ela colocar os ônibus para rodar, né Marconi? É, sem dúvida, né? Afinal de contas não é uma exposição de carros antigos ou de ônibus antigos, né? Para justificar. A verdade é que não se tem explicação, o Raul Matsuyama salientou muito bem, esses ônibus atrapalhando o direito de ir e vir de nossa população. O trânsito já está difícil, agora imagine ficar colocando esse monte de trambolho aí, tomando metade da via da Alberto Brown. Mas de qualquer forma, Raul Matsuyama, pelo menos mostraram que estão cumprindo uma ordem judicial. Também existe uma decisão judicial sobre isso a respeito da substituição da frota. E agora o que a gente espera é que essa frota comece a andar no município de Nova Friburgo. É, Marconi, e existem outros questionamentos também envolvendo a FAOL e a nossa prefeitura, enfim, os nossos líderes políticos, que diz respeito à prestadora de serviço Friburgo Autônibus, que hoje pertence à empresa real do Rio de Janeiro. Existe a questão dos pontos de ônibus também, nós sabemos que a Avenida Roberto Silveira está passando por obras na contenção. Existe a situação também da contenção nas margens do Rio, né, do Rio Bengala, e a empresa é responsável pela colocação de pontos de ônibus, né? Isso consta no contrato. Então nós esperamos aí que a empresa coloque, né, nesses pontos de ônibus. Não só, se não é possível, Marconi, colocar agora, próximo aos dias, que coloquem nos bairros, né? Porque lá não existe nenhum tipo de obra. Provisoriamente pode-se colocar, seja a concessionária, seja a prefeitura, que não pode a população ficar na chuva com o filho, o idoso, nessa situação. Então vamos aguardar. De qualquer forma, é um avanço para a cidade, né, essa frota em nosso município, e aguardamos que os microônibus também cheguem, que possam atender de acordo com a estrutura das vias públicas. Muitas das vezes, como já disse, a via pública, ela é estreita, o ônibus vai passando aquele trampolho desproporcional à via pública. Nisso causa, inclusive, em alguns lugares, as pessoas reclamam que as casas ficam tremendo, né, no momento que aquele ônibus pesadão sobe o morro. Além da via pública não estar estruturada, acaba afundando nisso, rompendo tubulações de água, rachando manilhas, enfim. Então é necessário também fazer um estudo da compatibilidade referente às vias públicas, que são bens públicos, em relação a suportar o tamanho do ônibus. Então, existem lugares que não há necessidade de um ônibus desse tamanho. Pode-se fazer um microônibus, atendendo à realidade. MÚSICA MÚSICA A gente sabe que a atual prefeita, a dirícia rusa, tá? Atenta, ela tá firme e com certeza não vai dar qualquer tipo de brecha. Vai aproveitar o máximo no sentido de trazer benefícios ao nosso povo, à nossa gente. E a gente acompanha aqui, ó, nesse momento, passando na Avenida Alberto Braulio, na calçada, do nosso Raul, que tá falando aqui no ponto eletrônico, o nosso Tomé, o doutor Tomé, advogado, militante na política. E ele tá aí, firme aí, passando aí, olhando os olhos. É, realmente, Marconi. É sempre bom encontrar uma pessoa que defende o município, que acredita no município. E o Tomé, carinhosamente chamado por Tomé, é uma dessas pessoas. E o Tomé, ele foi diretor jurídico na época que o doutor Renato foi secretário de saúde e saiu com as mãos limpas, sem qualquer tipo de processo. Então, nós temos que sempre exaltar pessoas da competência do capital, do expoente do nosso Pedro Lobo Tomé, lá de Murilo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Força é a Nossa Voz A TV mais popular de Nova Friburgo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto